Tchiu 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 Haram Oh 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 Não se deve mexer com quem está quieto Bastu cu na parede Adiante ele quer que eu chupe serać Furagão 2001 A numero 1 do Brasil Ele quer que eu chupe Não se deve Não se deve Não se deve mexer com quem está quieto Essa é a número 1 Ele pode adiante Ele quer que eu chupe Oh 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 Não se deve Não se deve mexer Não se deve Não se deve mexer com quem está quieto Pasto na parede 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 Não se deve mexer com quem está quieto Basta, basta, pula a parede O surdo do clima dos pais, com a Huracão 2000 Não se deve mexer com quem está quieto Basta o cu na parede Adiante, ele quer que eu chuque Adiante, ele quer que eu chuque Não se deve Descer com essa queda Adiante, ele quer que eu chuque Não se deve Não se deve Mexer com essa queda Pasto cu Pasto cu Pasto cu Na parede Adiante, ele quer que eu chuque Exclusividade Julacão 2000 Pó Pó Boa! Boa! Boa!